sobre o sensei Ken Hiramatsu nasceu em 24 do 4 de 35 em Ourinhos aqui no interior de São Paulo e e o sensei já havia começado falar né só que caiu a live justamente nesse momento sem ser brigado mais uma vez pela paciência aí eu queria que você começasse contando então quando que o senhor teve o primeiro contato com o judô né quando foi mas quantos anos eu tinha como que foi esse primeiro contato é comecei mais ou menos com 10 anos com 10 anos eu comecei a treinar judô lá no prédio Martinelli e era como já com sensei Yasuichi Ono né é isso com Yasuichi Ono e na Uichi Ono o sensei é eu o eu tive conversando entrevistando grandes Kodanchas do judô né é dentre eles o sensei Tambute né é eu falecido o sensei Luiz Tambute que tinha uma tinha uma academia ali na na Zona Leste morava ali na Zona Leste é falei com o sensei Stanley Virgílio também todos eles inclusive o sensei Stanley quando tava vivo eu tive conversando com ele também ele falou que teve uma vez lá na no prédio Martinelli né ela acho que era no 25º andar se não me engano né e lá tinha né então um um tatame então onde o sensei Yasuichi Ono dava aula junto com na Uichi e ele me falou que quando o sensei ele quando chegou lá no dojo ele viu que ao contrário da maioria dos treinos do judô ele falou que o pessoal fazia muito neoazá lá né ele falou que chegou lá palavras dele inclusive eu cheguei lá tava todo mundo embolado no chão ali quer dizer o sensei Yasuichi ele dava muita luta de chão lá ele gostava de lutar no chão e no chão ele era cara que chave de braço estrangulamento ele era bom no chão e o teu como é que era o treino sem será muito rígido ele era um sem ser rígido como que era o treino dele parte física como que era um treino do sensei Ono lá ele fazia o tempo bem puxado e naquele tempo não era tanta repetição ele fazia competir um com o outro todo treino era tipo uma competição um vai lutando com o outro vai lutando com o outro o vencedor luta o outro vencedor e tempo todo era luta bastante randori isso no jiu-jitsu valia chave de pé chave de braço então o Ono era craque essa chave é eu queria pedir inclusive para o Sandro colocar aí uma um anúncio de 1949 só pessoal entender né que nessa até 1949 veja bem é o Yasuichi Ono abriu academia na década de 30 e até 49 quer dizer que você quase 20 anos depois eles ainda usavam o termo jiu-jitsu né o Sandro eu mandei um anúncio para o Sandro aí é do judô Ono que na verdade tá escrito jiu-jitsu né eles usavam naquele tempo eu fui divulgado tudo como jiu-jitsu professor Ono fazia muita luta no chão e luta no chão chave de braço chave de pé era jiu-jitsu aí veio o judô né vou abrir o recorte aqui aí começou a divulgar mais judô que jiu-jitsu machucava muito e criançada não podia treinar e para criança poder treinar então é pessoa forçaram mais com judô olha só academia Ono né irmão Zono lá no prédio Martinelli tal né olha só aprenda jiu-jitsu e defesa pessoal né quer dizer eles nem usavam ainda na propaganda o termo judô possivelmente eles devem usar entre eles né mas na propaganda era era mais conhecido como jiu-jitsu agora o sensei quando o senhor entrou eles 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 usavam os dois termos como era era mais judô mais jiu-jitsu qual o nome que eles usavam mais aí quando eu comecei já tava começando a treinar bastante judô e e já para criançada não não valia chave de pé chave de braço não valia aí para a pessoa poder competir na Federação Paulista de judô e porque campeonato de jiu-jitsu não tinha né fala pessoal meu nome é Fábio que o tacal sou professor de jiu-jitsu pesquisador da história do jiu-jitsu vale tudo MMA e também dirigir vários documentários sobre esse tema estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante é os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal para você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo